Vem Tá muito baixo seu banco, cara Tem que erguer o banco seu Ela sabe que vai judiar do joelho Para aí, gente, arruma Para aí, vamos arrumar o banco O banco tá baixo Não, é ele aqui, ó Ergue o banco Pargue-me um pouco É, tá bom, só que é o seguinte Posso aproveitar Só que tem que pôr ele mais para baixo Tá bom É Vamos lá, Pedro Tá bom Isso Ele tava muito baixo, o banco E aí Opa 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 Pedro vai macio com essa barra aqui né Pedro Eu vim conversar com o polião, com o polinote lá É Mas vizinho, 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 coletivo pra mim lá Ah pô Sim Chona É 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 Ó o bondão Ó o ônibus Ó o ônibus Ó o ônibus Nossa Ainda bem que ele A primeira barra Ainda bem que ele Tá Ó o carro O carro Ó o carro Ta tudo certo Partiu Partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.